Também eu vou mostrar nesse vlog pra vocês como eu faço feijão Já coloquei alguns ingredientes ali Feijão bem gostoso, bem caseiro Meus, uns truquezinhos que eu tenho Que eu quero compartilhar com vocês Se vocês querem aprender, vou mostrar tudinho pra você até o final E outras coisinhas mais que eu fizer Vou colocar aqui Vamos começar o vlog, vamos lá Olha aqui, aqui tá o feijão Vou usar esse, ó Feijão sogrão Que eu mostrei pra vocês quanto foi Aqui nesse vídeo Ele é carioca, bem novinho Tava no preço bom E aqui são algumas verduras Que eu vou usar aqui dentro da geladeira Eu sempre coloco nesse potinho Vários temperinhos Primeira coisa que eu vou fazer Vou pegar uma panela grande Vou escolher Ele é bem novo Bem limpinho Vou colocar só a metade A metade do saquinho Pronto, a metade do saquinho Olha como ele é novinho Não tem segredo, né? Escolher feijão Olhar, ver se tem alguma pedra Ó, uma pedra Tá vendo? E essas pequenininhas Se não tiver cuidado Olha uma grande Uma grande Olha bem Dê uma conferida, né? Pra ver se eu não vi Se passou desapercebida Alguma pedra Que é uma coisinha ruim Você tá comendo um feijão Bem gostoso E sentiu uma pedra na boca Meu Jesus É horrível Eu já passei por isso, viu? Já aconteceu comigo Com vocês já? Agora eu vou fazer uma arte aqui Como fazer um coração de feijão? Olha aqui como é Amor Ter amor, né? Ó Recebam de coração pra vocês Olha aqui que lindo, gente Vamos deixar de brincadeira agora E agora é sério Vamos cozinhar Peguei a panela Vou pegar agora O coração De feijão Vou lavá-lo Se quiser deixar de molho Por algumas horas Deixa Lá com as duas vezes Só pra garantir, né? Agora eu vou colocar Meia panela De água Agora tapar E colocar no fogo Olha aqui Já coloquei no fogo, ó Mas agora Eu tenho um segredinho meu Que super funciona Nesse exato momento Eu vou colocar Dois dentes de alho Acho que deixa melhor Sabe? Mais gostoso Peguei aqui, ó Pra colocar dois dentes de alho Olha Alho bem novinho, né? Aprendi isso com meu esposo Colocar os alhos Ainda cru Na hora que colocar no fogo Olha aqui, ó Como é que tá Já está amolecendo Não gosto de colocar o tempero Com ele muito mole, não Pra não ficar tão mole, né? Já vou começar a preparar Os temperos já Eu entro Vou tirar Essa parte aqui Hum, que cheiro Tirar assim a terra Um pouquinho Vou deixar de molho No vinagre Com água Assim um pouquinho Também às vezes Coloco umas gotinhas De água sanitária De molho Por 20 minutos Mas agora eu vou deixar Com vinagre mesmo Vou usar esse vinagre aqui Que eu sempre usamos Regina Vou esperar um pouquinho Pra higienizar Pronto Aí agora eu vou Tirar as verduras Aqui Passar mais uma aguinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, agora eu vou pegar o Sazon, colocar o pacote todo, cheiroso já. Cebola, pimentão e coentro, vou colocar o sal, um pouquinho de água mais que secou. Hum, que delícia, eu gosto de temperar logo todo, para uns dois a três dias, eu tempero logo, fica mais fácil temperar logo, sabe? Fica gostoso do mesmo jeito, o sal, mais um pouquinho, pronto, colocar um pouquinho de água, pronto, acho que ficou bom, meio copo de água eu coloquei. Agora eu vou cortar logo a cenoura. Descascar a batatinha. O restante do coentro eu vou guardar aqui. na geladeira, eu sempre coloco nesse saquinho, tiro bastante a água assim, desse jeito, nesse saquinho assim, aí na hora do uso, passa mais uma aguinha e pronto, coloco na geladeira. pronto, agora está na hora de colocar a batata. Dá uma experimentadinha para ver se o sal está a gosto, não gosto nada muito salgado. pronto, gente, daqui uns cinco minutinhos, já está pronto. Olha, gente, que delícia, pronto e cheiroso que está. Coloquei aqui um pouquinho, ó, experimentar. Maravilhoso, gente. Uma verdadeira benção. Pronto, agora eu vou guardar na geladeira. Então se vocês gostaram, não se esquece de dar o teu gostei aqui. Se você não é inscrito no canal e chegou agora, se inscreve aqui, ó, nesse botão vermelho para você não perder nenhum vídeo novo. Toda semana eu tenho vários vídeos novos para vocês. Passa lá no blog, tem outras novidades para vocês, tem outras dicas. E não se esquece de passar nas redes sociais. Sempre deixe aqui as redes sociais. Passa lá que eu espero vocês, tá certo? Um beijo roxamente grande para vocês. Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, tá? Tchau, tchau.